Aí, ó, que a opa, aí ó A opa Tem um buraco de apa aqui, aqui ó o o o o o o o o o Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Olha... da minha mãe da minha mãe também Obrigado Obrigado Bimkissão Deixeira Deixeira Obrigado 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 O que é isso? 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 O que é isso?